Oração para cortar dependências negativas. Em nome de Jesus Cristo, eu agora renuncio, quebro e desligo a mim mesmo de toda sujeição demoníaca, de toda dependência negativa de meus pais, de meu cônjuge, avós ou quaisquer outros seres humanos, vivos e mortos, que no passado ou agora, de alguma forma, me dominaram ou controlaram de maneira contrária à vontade de Deus. Agradeço, Senhor Jesus, por me ter deslibertado. Arrependo-me também e peço que me perdoe se alguém dominei ou controlei de forma errada. Amém. Legenda Adriana Zanotto